Bom dia, bom dia galera, são 7 horas e 50 minutos, dia 4 do 7 de 2015, 4 de julho Galera, pra vocês verem como, ó, estamos aqui na BR-71, próximo a Joinville, aí ó, quilômetro 29 No estado de Santa Catarina, só pra localização, indo pro norte, né, pra Curitiba, indo pra Lusiana, Brasília Brasília não, Distrito Federal, é perto do Brasil Só pra vocês verem como é polêmico, gente, vocês viram, quem assistiu o vídeo ontem lá, eu descendo a serra lá, da Rota do Sol E o cara, com aquele Ford lá, ultrapassando e se jogou na minha frente Cara, já tem gente me culpando, cara, pra vocês verem que eu não entendo de nada, de estrada, cara Já tem gente, tá botando a culpa em mim, já, né Tão dizendo que eu que tava errado, que eu acelerei o caminhão Ai, gente, vocês não sabem nada, vocês não sabem nada, inocente Cara, eu tava de caminhão, velho, eu não tava de carro Quando eu vi aqui, ó, ele tava no meio, já do meu caminhão O seu vício vem lá atrás O meu, eu tô de caminhão, não tô de carro, meu caminhão não para em dois metros de distância, gente É uma carreta Quando eu vi ele aqui, o que que eu fiz? Eu me distanciei um pouquinho do caminhão que tava atrás E depois eu segurei Porque seu freio ali, o cara tava batendo, hein, seu freio de seco Tá muito em cima lá Também o outro tava atrás lá, tava errado lá Então o que que acontece? Quando vocês veem que eu dou aquela soltada ali no caminhão Não era pra fuder o cara, que se eu quisesse ferrar ele, eu não tinha deixado ele passar ele Se eu fosse imprudente, eu não tinha segurado pra ele entrar Aí você vai dizer, não, você deixou só porque o cara tava, você tava filmando Não, porque se eu quisesse eu não postava vídeo Pronto Eu simplesmente parava a gravação, eu cortava aquele pedaço e pronto Não, não, se fosse outra pessoa filmando Não, era eu que tava filmando, eu tava no comando da filmagem, no comando do caminhão e tudo Só que tem gente que é, acha que sabe das coisas, gente, não sabe nada Entendeu? Quando eu olhei, quando eu vi o cara vindo aqui, ó Eu pensei, ele vai voltar, né? Aí eu soltei um pouquinho já pra frear ou Fazer com que ele voltasse Atrás de mim, pra dar espaço Entre eu e a outra carreta que tava atrás Ele vai ver que o cara tá louco, tá vendo? Tem uma curva, ele não tem visão nenhuma Eu soltei o caminhão um pouquinho pensando Ele vai parar e vai voltar pra trás de mim, né? Mas não, ele veio Aí quando ele veio, eu falei Agora eu vou abrir, né? Porque vai envolver eu, ele e mais quem tiver no acidente Porque primeiro eu pensei, quando ele tava no meio Quando eu vi que ele vinha no meio, eu disse Eu vou soltar o caminhão aqui Pra poder segurar Ou pra que ele volte e entre atrás de mim Pra que fique o espaço entre eu e o outro caminhão que tava atrás Pra ele poder voltar Eu falei, vai voltar, né? Mas ele não tinha mais Ele ficou perdido Aí o que acontece? Ele não voltou Aí quando eu vi que ele veio mesmo Daí eu falei, agora mó que tava o caminhão cargado de lenha na frente Eu peguei, segurei E deixei ele entrar Entendeu? Agora tem gente dizendo que eu sou o errado Que o cara é o réu Que o cara é a vítima Que ele é um coitado Que ele errou Mas quem sabe ele não erra mais Que eu fui imprudente Que eu soltei o caminhão Que eu devia ter Quando eu visto o cara no retrovisor Eu devia engatar o réu e voltar de réu Pra deixar ele passar Pra vocês verem, né, cara? Como que é a crítica, né? Mas é... Faz parte, né? Eu entendo isso aí Só que eu digo uma coisa pra vocês Falar é fácil Não é bem assim Eu não sou um cara Que nem vocês... Esses que falaram aí, ó Eu não sou um cara que engatilha Eu procuro sempre Auxiliar os outros Entendeu? Só que eu fiquei naquela situação Numa sinuca de bico O que que aconteceu? Eu soltei o caminhão um pouco Pra ver se ele recuava E ele entrava no espaço De trás de mim E da outra carreta Eu falei Ele vai parar E a hora que eu passar Ele vai voltar pra pista, né? Porque não tinha mais Pra onde ele entrar ali Na frente ali E seu freio ali Eu pensei Foi uma coisa De raciocínio muito rápido E seu freio ali O que tava atrás de mim Podia Pegar esse movimento E bater atrás de mim, né? Aí o que eu fiz? Eu dei aquela soltada Pra ele ver se ele entrava atrás Segurasse e voltasse Pra pista Por trás de mim Aí E não O caminho que tava atrás Não bate em mim Aí eu dei aquela segurada Agora Quando eu vi que ele Ele ficou totalmente perdido Que ele não sabia Pra onde ir Porque ele não tinha mais Ele não sabia se voltava Se parava no meio da pista Se ele continuava Se ele se jogava em cima de mim Ele ficou perdido Eu e eu como Profissional Peguei e segurei O meu caminhão Porque eu vi que ele não ia voltar lá Atrás de mim Segurei E dei pra ele entrar Só dei uma buzinada De advertência nele Pra ele se ligar Na cacada que ele tava fazendo, né? Mas já tem gente dizendo que Por que que eu buzinei o cara? Que ele podia ter se assustado Que era um coitado Que era novo De repente Ele Fez aquilo sem ver Ele não sabia Ele Achou que dava tempo Cara Tá tudo sinalizado É uma serra descendo Você viu os carros que ele Se vêem dois subindo ali Um caminhão e um carro ali Dava uma cagada E ia de frente Ele ia acabar Agora não Já tão dizendo que eu sou o culpado Que é eu que sou O carrasco da história Ai, dá licença Tchau 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 Tchau